A Tabata mostra no celular uma sequência de fotos dos visitantes da semana. E esses bichinhos indesejados são só uma pequena parte do problema causado por esses terrenos abandonados aí. São quatro, só ao lado da casa dela. Não tem duas semanas que eu paguei para limpar, não tem duas semanas e está desse jeito de novo. 200 reais, para mim já moro de aluguel, é complicado. A gente queria uma posição, não sei se da prefeitura ou dona aparecesse, para ver, porque está feio. A Joana também mora por aqui e essa semana está com mal-estar, dor de cabeça, dores no corpo e adivinha? Fui ontem no médico, fiz exame, aí ele perguntou se tinha muito terreno baldio para ir de casa. Eu falei, moço, o que mais tem lá no Noroeste é terreno baldio do que casa. Aí ele falou, então provavelmente você está com dengue de novo. E nesse início de ano os casos de dengue dispararam. Já são 1.047 notificações. No ano passado, nessa mesma época, o número não chegava nem perto disso. Em janeiro de 2018, foi notificado um número três vezes menor que esse. Foram 374 casos. E não é só dengue, é zika, que até agora já tem 26 notificações, e chikungunya, que já tem 32 casos registrados. O Jardim Noroeste é uma das áreas de atenção apontadas pelo Lira. Por aqui a situação é muito delicada, tem muitos terrenos baldios. E a vizinhança teme que a situação ainda piore. Eu tenho meu neném de três anos, ele tem um problema no coração, então ele não pode pegar dengue. E aí o dono não aparece, a prefeitura não se manifesta, a gente liga na prefeitura, eles falam que era particular. Aí a gente vai procurar o dono. Como? A mesma coisa, procurar uma agulha no palheiro.